O comunismo é isso, tá? Você que tá chegando agora no rolê, o que que é o comunismo? O comunismo quer que as pessoas fiquem com o produto do seu trabalho. Sabe qual é o modo de produção onde as pessoas não ficam com o produto do seu trabalho? É no capitalismo. É no capitalismo que a gente trabalha e perde parte do produto do nosso trabalho pro capitalista. O comunismo não funciona. Nunca funcionou. Então nesse sonho do rapaz aí destruindo a propriedade privada, todo mundo teria o mesmo. Então vamos lá. Por meio do livro Revolução dos Bichos, eu vou retratar de uma maneira muito simples. Por meio do livro Revolução dos Bichos, entendeu? É o liberal, é isso, entendeu? Não tem ciência na parada. Vamos pegar aqui um romance, né, escrito por um anticomunista e vamos fazer de conta que a gente pode usar isso pra explicar a realidade. Então eu vou pegar, sei lá, eu gosto mais de, sei lá, Game of Thrones. Vou explicar a realidade a partir de Game of Thrones. Não, eu gosto mais do filme do Sonic. Vou explicar a partir do Sonic. Não, eu gosto mais, sabe, tem isso. Eu vou explicar a partir do romance de ficção produzido por um anticomunista, que inclusive teve financiamento da CIA. O comunismo não funciona. E o quanto que é importante entendermos isso. A ideia é a seguinte, é simples assim, por que não funciona? Porque se você não deixa que a pessoa, que as pessoas fiquem com aquilo que elas produzem, isso desestimula as pessoas a produzirem. Bingo, eu concordo, é isso. A luta nossa é essa, é pra que a gente fique com aquilo que a gente produz. É isso. Só que se a gente ficar com o que a gente produz, acaba o capitalismo. Acabou. Basicamente é isso que a gente quer. Que as pessoas fiquem com o que elas produzem. É só isso que a gente quer. Entendeu? É isso. Entendeu? Comunismo é isso, tá? Você que tá chegando agora no rolê, você quer o agora nesse vídeo, o que que é o comunismo? O comunismo quer que as pessoas fiquem com o produto do seu trabalho. Sabe qual é o modo de produção onde as pessoas não ficam com o produto do seu trabalho? É no capitalismo. Entendeu? É no capitalismo que a gente trabalha, né? E perde parte do produto do nosso trabalho pro capitalista. Que se apropria do produto do nosso trabalho por causa das relações capitalistas de produção. Então se esse é o motivo, viu, pastor? Você já perdeu. Que é justamente isso que a gente defende. Que as pessoas fiquem com o produto do seu trabalho. Simples assim, guarde aí essa ideia. Vamos lá então pro livro Revolução dos Bichos. O livro Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell, retrata de maneira figurada o comunismo de Stalin. Ou seja, o comunismo na prática. O socialismo na prática. Os bichos... Ele mirou no Stalin, sim, mas assim, é uma obra de ficção. Ele inventa uma realidade, tá? Escrito em forma de romance, para criticar Stalin e tentar estabelecer algum paralelo entre Stalin e Hitler. Isso? Era algo comum naquela época. Isso era uma pauta política da época. E eles estavam atacando, e a ideologia que faz isso, por vários lados. Então, desde patrocinar a Hannah Arendt, né? A véia do totalitarismo, que vai ser uma das madrinhas dessa teoria da ferradura, né? Além disso, também vão estar lá patrocinando o George Orwell, para fazer a mesma coisa no campo da cultura. É isso. Mas vamos lembrar, gente, quem usa ferradura? É cavalo, é burro, é jumento, né? São esses tipos aí que usam ferradura. A teoria da ferradura, ela serve apenas para passar pano para o nazismo. Resumindo, é isso. Eles miram no ataque ao socialismo, né? De matriz soviética. E acertam aonde? Em passar pano para o Hitler. É isso que eles falam. Eles tomaram a fazenda do Sr. Jones. O Sr. Jones representa o empresário, o capitalista. E os bichos representam os operários, o proletariado. Então, agora não tem mais propriedade, não tem um homem que é dono da propriedade. Agora, todo mundo é. Todo mundo vai receber igualmente, todo mundo vai ficar rico agora. Ok. Os bichos, agora no poder, foram ordenhar as vacas e foram colher o feno. Era questão de honra fazerem menos tempo que o Sr. Jones. E aqui a gente tem uma alusão à Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Aquele embate que nunca foi para o campo de batalha mesmo, entre Estados Unidos e União Soviética. Era uma guerra para saber qual o modelo econômico desses países vencedores na Segunda Guerra Mundial. Qual o modelo econômico é melhor? O modelo capitalista ou o modelo socialista? Qual o modelo de sociedade leva a uma sociedade mais livre, mais próspera e mais feliz? Então, isso foi a Guerra Fria. Na Fazenda, com o tempo, no começo, esse negócio de comunismo, ah, não tem patrão agora, apareceu muito lindo. Mas, com o tempo, veio a fome, por conta daquilo que eu acabei de dizer para você. Não há estímulo quando o cara não pode ficar com aquilo que produz. Veio a fome. E o que o Napoleão, representa aí o Stalin, os líderes soviéticos, o que o Napoleão fez? Ele mandou encher de areia os baldes vazios e forrar com cereal. Então, todo mundo vinha e falava, nossa, que riqueza. Isso aconteceu nos países comunistas, na União Soviética, em Cuba, por exemplo. Em Cuba, as pessoas iam até Cuba e os cubanos levavam as pessoas, os turistas, apenas nas partes nobres e bonitas. E não mostravam as partes feias, não mostravam como de fato era. Você sabe, até hoje. Lá em Cuba, é só carro velho, 40, 30 anos de uso. Por quê? O país é pobre. O país é uma miséria. Os carros velhos é por causa do embargo mesmo. Senão até conseguiriam chegar mais carro. Mas, assim, carro ou não ter carro não quer dizer nada com riqueza, sabe? E eu acho estúpido essas imagens que eles botam dos prédios velhos em Cuba. Se você estiver no centro do Rio de Janeiro, e andar duas quadras para baixo ali, naquela região central ali, você vai ver os mesmos prédios velhos com uma diferença. Cheio de gente em situação de rua. Cheio de gente passando fome. Cuba, você vai ter os prédios velhos. Cuba é um país pobre, tá, gente? Como todos os países que foram colônias e vítimas do imperialismo da América Central. O agravante é que Cuba ainda tem um embargo econômico de décadas. Então, é um país pobre. Você não vai ver, que nem você vê no Rio de Janeiro, ou em qualquer grande cidade capitalista do planeta, gente, situação de rua. E é uma questão de escolha, entendeu? Assim, em Cuba, talvez você não tenha tanto acesso à internet banda larga, iPhone, carros modernos, mas todo mundo tem escola, todo mundo tem acesso ao sistema de saúde, a segurança pública é melhor do que em qualquer lugar do mundo capitalista. E aí você escolhe o que você quer. Você quer um iPhone ou você quer escola de qualidade? Você quer um carro moderno ou você quer educação de qualidade? Você quer internet de banda larga à vontade, universalizada para todo mundo, ou você quer um sistema de segurança que funciona? Para mim é isso, entendeu? É a mesma coisa da União Soviética. Ah, faliu, ferrou e etc. Poxa, teve lugares do campo soviético que a expectativa de vida caiu 10 anos depois do fim do socialismo. Isso é gente morrendo, tá? Isso é gente morrendo. Nós já reagimos aqui, aquela moça russa lá entrevistando as senhorinhas e os senhorzinhos lá que viveram na União Soviética, é até sem graça de assistir um vídeo. Tanto de boas memórias produzidas. E se vocês não quiserem ficar na referência anedótica, tem muita pesquisa mostrando que a maior parte da população russa que viveu o socialismo tem saudade do socialismo, tem uma boa memória do socialismo. Então a gente tem que separar o que é a propaganda, o que é a ficção do George Worrywell, o que é a propaganda imperialista da Guerra Fria, do que foi a realidade. Todo o socialismo é defeituoso. Todos os defeitos do socialismo são defeitos do capitalismo. O socialismo nasce do capitalismo. Nasce das relações capitalistas de produção. Então ele vai carregar consigo muitos dos defeitos do capitalismo durante muito tempo. Então assim... Mas é bom esse tipo de papo porque ajuda a desmistificar muita coisa. Porque a galera quer muito respostas. A galera que está chegando no movimento é muito sedenta por respostas. Então é importante que a gente faça esse debate. Na União Soviética também é a mesma coisa. No Brasil é a mesma coisa. Os comunistas só são prósperos quando eles mentem. Ou então quando eles herdam um governo rico de outros. Isso aconteceu então em todos os países socialistas. Perda de produtividade. É tão interessante porque o cara falou aí, todo mundo vai ter a sua casa. Na União Soviética a pobreza era tão grande que o governo... Houve uma puta revolução em termos de produtividade, gente, na União Soviética. Sabe? É clichê, mas eu acho que é uma frase que ajuda a explicar a essência da coisa. A Rússia saiu do arado para o satélite. A única coisa no mundo mais ou menos parecida com essa envergadura só foi conseguida na China. Não casualmente ambas experiências socialistas. O problema nunca foi produtividade, gente. O problema é político. O problema foi a infiltração política. O problema foi o custo da Guerra Fria. Tem a ver com produtividade. Houve um brutal salto de produtividade na Rússia durante o período da União Soviética. O governo colocava várias famílias para morar no mesmo apartamento. Ah, você tinha lá, por exemplo, quatro quartos na sua casa. O que o governo fazia? Pegava uma família e enfiava lá na sua casa. Isso aí é mentira. 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 Vocês podem olhar aqui o vídeo que eu fiz lá dos russos falando na época da União Soviética. Não era assim. Não era assim. Geral tinha casa para morar. Isso não era um problema. Vai ter algumas regiões da União Soviética que eles vão ter alguma dificuldade em alguns momentos para consumo corrente. Então, às vezes, alguns gêneros alimentícios podiam ser mais escassos. E vejam, isso nunca aconteceu de maneira generalizada na União Soviética, mas pontualmente em alguns lugares sim. Mas, em outros, não. Nunca faltou casa. As pessoas, inclusive comentam, se você trabalhava na fábrica de carro, você tinha direito a um carro. Todo mundo tinha direito a carro. Era tudo muito barato. O custo era medido em trabalho. Aí você recebia de acordo com o seu trabalho. E o que você recebia pelo seu trabalho era mais que suficiente para você ter acesso àquilo que a economia soviética conseguia produzir. Esse papo de que faltava casa, que as pessoas moravam, se eram todas misturadas. Isso é rigorosamente, deslavadamente, mentira. E aí, cada família ficava em um quarto e as áreas, como, por exemplo, o banheiro, a cozinha, ficavam, se tornavam áreas comuns. E por que tanta pobreza? A gente sabe, mais de 100 milhões de pessoas morreram nos países comunistas. Isso também é mente. 100 milhões de pessoas, gente. 100 milhões de pessoas. Não dá para chutar número assim. Vamos pegar, tipo assim, a população da União Soviética. Olha o crescimento da população. Isso é uma fantasia. E se a gente parar a pensar, sequer faz sentido esse número. Sequer faz sentido esse número. Se a pessoa cruzasse a fronteira e saísse, era dada como morta. Depois, se voltasse, ela renascia. Nem mesmo durante a fome dos anos 30, a gente vai ter números perto disso, gente. Perto disso. A gente sabe, houve sim uma fome dos anos 30, não só dentro da União Soviética, mas Cazaquistão e outros povos ali daquela região. Foi agravada pela questão dos próprios culacos lá, queimando a sua própria produção. Depois, líderes locais escondendo que estavam tendo problemas na coletivização. Não informaram o governo central. O governo central demorou a reagir. E mesmo depois, com a demora, vai canalizar a alimentação para lá para solucionar o problema. Mesmo na fome dos anos 30, nós não vamos ter números parecidos com isso. Os números mais honestos, que todos são muito difíceis, vão falar ali de 5 milhões, 6 milhões. No máximo, 15 milhões, e esses números já são anabolizados, mas 100 milhões. E assim, além disso ser mentira, ser fantasia, o capitalismo simplesmente esconde que milhões de pessoas morrem por ano de fome num capitalismo que joga toneladas e toneladas de alimento fora todos os dias. Se a gente pegar o genocídio na Índia, no Congo belga, o flagelo da escravização de africanos durante centenas de anos, a expansão para o oeste nos Estados Unidos e o holocausto indígena, enfim, o que mais tem são exemplos do capitalismo ou da formatação do capitalismo que a gente vai encontrar milhões de mortos. Mas eles simplesmente jogam com esses números, e a maior parte desses números bizarramente absurdos e totalmente deslocados da realidade vem lá do tal do livro negro do comunismo, que é um livro de propaganda, não é um livro científico, não é historiografia. É um livro de propaganda anticomunista. E aí ficou assim, o cara se diz pastor, está aqui, o nome do cara, Rodrigo Mozelim, ele está precedido ali da alcunha pastor. Saca? Aí assim, o cara está falando de fé, o cara está evangelizando, não, o cara está repetindo a mais chula propaganda anticomunista. ou seja, está instrumentalizando a fé das pessoas para fazer um uso exclusivamente político, para defender determinado projeto político. Então, se você caiu agora aqui de paraquedas, gente, fuja desse tipo de pastor, porque você é picareta. Entendeu? Não está aqui evangelizando, não, ele está mentindo sobre um assunto que ele desconhece para defender determinada posição política. É isso que ele está fazendo aqui para a gente. As pessoas pensam que essas pessoas, a maioria delas, morreram nos paredões. Muita gente morreu assim, porque em país comunista, você sabe, não tem liberdade de expressão não. Basta dar uma olhadinha aqui no nosso país. Mas a maioria não morreu assim, a maioria morreu de... Como é que é? País comunista não tem liberdade de expressão. Basta dar uma olhadinha para o nosso país. Então nós fizemos a revolução, camaradas, eu não sabia, eu perdi a revolução. Eu perdi, galera. Caralho! Nós estamos na ditadura do proletariado, é tudo nosso. E eu perdi, cacete. Quando é que foi aí que eu perdi? Eu perdi a revolução, cara. Vencemos, porra! Como é que nós vencemos? Ninguém me avisou, eu estava dormindo, não é possível. O Brasil é comunista, é isso. O Brasil é comunista, entendeu? Fome, não há produtividade em país comunista. E por quê? A ideia de que você não vai ficar com aquilo... Não há país comunista. Mas tudo bem, por bem do argumento a gente pode falar, ele está se referindo ao socialismo, né? E, assim, não há produtividade, entendeu? Só esqueceu de combinar com a China. Ele só está esquecendo de combinar com a China, que está o mundo inteiro correndo atrás da China agora, entendeu? Só esquecendo de combinar com a China. Não há produtividade, entendeu? Não há. É uma ilusão. 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 É uma ilusão.